E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e bom, ontem eu tinha feito um vídeo mostrando a nova coletadeira da Casey que ia vir para o American Farm na imagem especial do dia 25 de dezembro, que era de Natal e eu não percebi muito bem e cara, ela mostrou dois implementos em uma imagem só e eu não percebi muito bem porque no caso é o seguinte, tem essa imagem aí que ela mostrou com a coletadeira e ela está transportando a coletadeira, só que tem um porém, ela ainda não divulgou o quarto implemento da marca Landon só que na imagem que ela revelou ontem, ela mostrou sim dois implementos, que no caso era a nova coletadeira da Casey e a prancha, e sim, a prancha de transporte de veículos será da Landon, ou seja, esse é o quarto implemento da marca Landon que provavelmente ela vai revelar muito em breve pessoal, então sim, a prancha de transporte é o quarto implemento da Landon como eu tinha pensado cara, só basta esperar para ver se sim, seria do jogo e é então cara, vamos aguardar, eu tenho certeza que ela vai confirmar para nós que a prancha de transporte será da Landon e cara, o que vocês acham, teremos prancha de transporte no jogo cara, é uma coisa muito nova aí e vai ser muito bom para a gente transportar veículo de um local ao outro cara, será muito bom transportar coletadeira, trator, implementos aí cara, será de grande ajuda aí, a prancha de transporte que será engatada no caminhão cara, muito top aí tá ficando show de bola americana farm, cara, será um dos melhores jogos de fazenda, se não o melhor jogo de fazenda na minha opinião, acho que ele vai ser o melhor do que o FC20 cara, na minha opinião mas então é isso pessoal, essa foi mais uma novidade do jogo aí, sim, a prancha está confirmada que é o quarto implemento da marca Landon, e sim, pode acordar que ela vai revelar que é sim, pessoal bom, é isso né, mais um implemento sendo revelado aí do American Farm e é isso né, mais novidades eu trago aqui para vocês, então é isso, até o próximo vídeo, bye e aí e aí